O Cidade Alerta teve acesso com exclusividade a mais uma prova que vai ser usada contra Monique Medeiros, mãe do pequeno Henri Borel, no tribunal. Meu filho na banheira, pelado, numa cena sexual da Monique ali, mostrando as pernas, tomando vinho com vela, na banheira aqui de casa, onde nós estamos hoje, onde eu moro. Ela está casada comigo ainda, e saber que ela mandou esse vídeo para o Jairo, usando o meu filho como isca. Henri Borel tinha apenas quatro anos quando foi morto no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto, em março de 2021.